Mais agora, eu vou te falar... Agora, agora. Tô emocionado. Tá emocionado? Eu também tô. Eu também tô muito emocionado. Cara, diretamente dos Estados Unidos, Los Angeles, Califórnia. Ele reaparece nos estúdios da Panflix. Com vocês, Michael Jackson. Ó! Essa pera, galera! Quem sabe faz ao vivo! Rodrigo Dizer, galera! Ei, garoto! O cara entrou de Moonwalk. Quero aqui, ó, o cantor, o dançarino, conhecido mundialmente como um dos maiores intérpretes de Michael Jackson. O seu tributo, que é o rei do pop. Estamos aqui com Rodrigo Dizer. Prazer, que demais estar aqui. Que legal que você veio. Tô feliz estar aqui. Eu digo que, meu, ele entrou com o Moonwalker. Se eu soubesse fazer Moonwalker, eu nunca mais andava pra frente. Eu só andaria assim. É ela, tomou o tronco aí. Também é o tronco. Deixa eu falar sério com ele. Eu juro, porque é muito doido isso aí, cara. É muito? Dá pra ensinar? Em quantos anos você acha que ele aprende? Não, acho que dá pra ensinar. Em uma vida? Não, dá pra ensinar. É difícil, é difícil. É uma ilusão, cara. Sim, mas é difícil pra caramba. Tem que ter muita coordenação motora. Posso já emendar aqui, aproveitar e mandar a primeira pergunta pro nosso Rodrigo Dizer? Fica bom, vamos apresentar ele direito, contar a história dele. O Rodrigo Dizer é o Michael Jackson. É isso? Conta a história aí. Não, não, pode apresentar. Não, sim, o Rodrigo Dizer, eu tenho o prazer de ser amigo do Rodrigo. O Rodrigo começou muito cedo, né? Fazendo o cover do Michael Jackson. Hoje tá terrível. Eu leio o TP. Posso falar uma coisa? Eu leio o TP. Se vocês não os controlarem, a gente não consegue fazer uma entrevista errada. Eu tô tentando aqui... Dá uma respiradinha. É, tô tentando dar um gás aqui. Vai hoje. O Rodrigo Dizer é um cara que começou muito cedo fazendo... E eu queria que ele contasse esse início aí, como que você descobriu o Michael Jackson e como que você se tornou o cover do Michael Jackson, que é considerado por Lavelle Smith, o coreógrafo do Michael, o melhor cover do mundo. Pois não. Eu comecei criança, na verdade, né? O meu lance era... Eu era um fã e comecei dançando, como muitos moleques faziam e fazem. E eu comecei dançando. E aí, na adolescência, passei a me interessar pela música, pelo canto. E comecei a estudar mesmo o lance. Porque o Michael é um cara que ele apresenta aquilo, mas toda obra dele tem uma influência que vem ou do cinema, muito do musical antigo. E aí, quando ele faz um videoclipe, tem referências, às vezes, históricas de alguns aspectos. Então você fala, cara, a obra desse cara é muito grande. Passei a estudar, fiquei encantado. Na época, eu achava que ia chegar o momento da vida que eu ia ter que arranjar um outro trabalho. Viver de arte. Eu achava, não, isso não vai ser pra mim. Mas a coisa foi caminhando pra um lado, onde quanto mais eu estudava e mais eu me dedicava a isso, mais a coisa ia crescendo. Mais é toda. Sim, deixa eu te falar uma coisa. O Rodrigo, cara, é um baita artista, performance. Todo mundo que teve a oportunidade... Não é todo mundo que teve a oportunidade, mas o show do cara, sempre lotado, né? Tom Brasil, três sessões. Eu já vi muita coisa que você faz. Você é um cara extremamente performático. incorpora o Michael Jackson, que por isso que todo mundo fica muito assustado. Detalhe, o cara canta. Não é playback, não. Exatamente. O cara não dá migué. Não é que ele dá um miguezinho que ele só dubla. Ele realmente incorpora. Cara, você recebe isso. E isso é tão doido, cara, que a família do Michael Jackson começou a conhecer, você teve a oportunidade de conhecer muita gente que trabalhou com o Michael, né? É, a primeira oportunidade foi o Lavel. Ele é um cara que trabalhou 20 anos com o Michael. Além do Michael, ele coreografou Beyoncé, Rihanna, Ricky Martin, todo mundo. Ricky Martin. E ele é um cara que começou como bailarino, virou coreógrafo e chegou a dirigir o Michael. E aí, um dia, nesse lance de internet, de mandar mensagem, ele me respondeu. Mostrei meu trabalho e ele falou, cara, tem muito detalhe nisso daí. Quem que dirigiu, quem que fez? Eu falei, cara, fui a minha esposa. Que da hora. Ele falou, cara, então eu quero fazer parte. Quero fazer parte disso. Ele veio pra cá, me dirigir, dividiu com a gente uma série de imagens pessoais, de ensaio, informações. Qual era o processo criativo. Cada coreografia do Michael, o Michael queria que os bailarinos tivessem uma postura em cena que fosse vinda de um estudo. Ou você teria que pensar como um gangster, ou você teria que pensar como um bandido, ou como um super-herói. O Michael tinha essa coisa de querer que você construísse um personagem. Tem o documentário Desesito, né? Sim. O cara mostra tudo o que você tá falando. E aí depois disso, por conta disso, eu acabei conhecendo engenheiro de som, backing vocal. O ano passado a gente fez uma série de shows especiais, completou 10 anos que ele tinha partido. A gente fez shows com o Lavel e a guitarrista, que acompanhou o Michael a vida inteira. Agora, infelizmente, teve que ser adiado pro ano que vem, mas a gente ia fazer uma série de shows nos Estados Unidos, que ia estar o Lavel, a guitarrista, ia estar o backing vocal. A gente ia ter engenheiro de som, que trabalhou com o Michael. É muito bacana. Você teve, Rodrigo, você teve em Neverland, né? Foi. Você foi lá. Como é que é? O que é mostrado na mídia? O que você viu de diferente? Como é que foi? Cara, o lance de ir pra Neverland aconteceu muito por acaso. E é parte de um documentário que um cineasta americano resolveu fazer sobre a minha história. E aí a gente conseguiu entrar em Neverland, que é um lugar que desde que ele se foi não é aberto a visitas. E é muito o que a gente ouve por aí mesmo. O Michael tinha uma casa. A casa do cara é realmente uma casa comum de alguém como o Michael, lógico. Quarto, biblioteca, sala de vídeo e tudo mais. Só que quando você sai desse lugar, você tem um zoológico completo, que dá pra você ter girafa, elefante, gorila, mar especial pra répteis. Enfim, é gigantesco. Você tinha, né? Que eles retiraram um parque de diversões enorme. Você tem um estúdio. Você tem quadra. Você tem um cinema pra 50 lugares com um som absurdo. Os caras colocaram pra mim, cara, os caras colocaram pra eu assistir o Michael no cinema do Michael com um som. E é um sistema de som inacreditável. Aí tem sala de dança, de ensaio, tem tudo ali. É, muito. Fala lá. Eu queria falar pro Rodrigo, que sou um grande fã, ainda mais dele e do Michael também. Tá com a jaqueta. Tô com a jaqueta aqui, já vim trajado. Eu queria perguntar pra você, como é que é o processo burocrático pra você fazer o couro? Você precisa de autorização de alguma coisa? E, aliás, também mandar um abraço, porque a gente tem um amigo em comum, que é o Júnior Silveira, mandou um grande abraço pra você. Sim, sim, gênio. Ele me ajuda muito. Eu adoro quando você manda um abraço pro amigo, pra tua mãe, que tá assistindo. Mandei uma vez. Senhora Alba, vai lá, senão ela liga aqui. Cara, o processo, assim, ele é muito... Você não pode infringir nenhuma... Você não pode infringir a lei. Então, o que é protegido, você tem que honrar e você tem que pagar por aquilo. Então, eu não posso utilizar... Eu canto, eu não posso utilizar a voz do Michael, eu não posso utilizar nada do fonograma original, eu não posso utilizar foto, vídeo, eu não posso... Durante a minha divulgação, eu não posso usar nenhuma marca que seja registrada e pertencente ao espólio. Então, quando a gente foi montar o show, até pra que a gente não... O investimento, a gente já não tinha de onde tirar. Era um investimento muito alto. Então, até pra que eu não tivesse problemas futuros, eu me informei muito a respeito disso. E isso foi uma coisa muito legal, que foi o que me aproximou demais do pessoal que trabalhou com ele e toda a galera, porque... É muito louco, né? Quando você respeita e faz a sua parte, você acaba ganhando moral com os caras, né? Então, por exemplo, o figurino. O figurino é uma coisa que não é protegido, né? Não tem onde você ir pedir uma autorização pra usar um figurino. A coreografia, os coreógrafos do Michael todos, eles até falam, quem dera que a coreografia fosse protegida, como é a canção. Não é. Então, tudo que for protegido, você tem que respeitar. E aquilo que não é permitido usar, não usa e acabou. É. Você tá contando essas histórias do Michael Jackson, cara? A gente se aproximou quando teve o negócio lá do Staples Center, fiz uma matéria pro Pânico. E eu fiquei pirando muito no Michael Jackson na sequência, eu já era fã. E tem uma coisa que você compartilha com poucas pessoas, que são os áudios do Michael Jackson, que tem ele cantando sem base nenhuma. Na capela. Isso é uma coisa... Na capela mesmo. É. E o Morgado falou bem legal, né, cara? Você tem essa capacidade vocal de chegar bem próximo também do Michael, né? Sim. Será? É uma brincadeira. Uma brincadeira. Eu sei que eu gosto daquela entradinha que você dá assim, daquele... Uh-huh. Vocalização. Olha isso, ó. A vocalização. Oi, isso é o Michael Jackson. Olha aí, quem sabe faz ao vivo, galera. Vai lá, Rob. Ah. Olha lá. É a minha base? É. É a minha base. Você trouxe a base? Então, por favor. Ah. 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 Cadê a plateia? A sala de pau. Eita, é essa feira, galera. Rodson, galera, posso falar? Parabéns pelo seu trabalho. Olha a plateia que está te aplaudindo. Tem três, só. É um programa descontraído. Silvio, Silvio. Qual é o seu nome? É o Rodrigo Tins? Você faz algum cantor famoso? De que conjunto? É do conjunto Roupa Nova? É o cantor, é isso? Então tá bom. Eu queria perguntar sério, porque eu tive a oportunidade na Record, você sabe disso, de assistir ao vivo. E é realmente uma coisa impressionante, assustadora de bom. Eu queria perguntar se você já ouviu falar em alguma coisa, porque eu acho inevitável em alguma época ter um filme do Michael. Eu acho inevitável. Biográfico, né? Vai ter, com certeza, em alguma época, em alguma era, o filme do Michael Jackson. Você já ouviu falar alguma coisa? E claro que é uma pergunta meio óbvia, mas... Já pensou você ser colocado como o Michael no final, infelizmente, lá do This Is It? Já pensou nisso? Já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Não, os fãs cobram muito e já sabe-se que o spoiler já teve algumas negociações. O filme do Fred Mercury foi excepcional, fez com que os caras voltassem atenção pra isso de uma forma muito mais séria. E existem até umas especulações de que a mesma galera que fez... Ó, do nada. Os caras não tem um susto. O cara não tem um susto, né? Legal, o time certinho. Por que que... Um susto, velho. Um susto absurdo, cara, você viu? É a pegadinha com a resposta. Mas continua, Rodrigão, desculpa. Não, existem especulações de que a galera que fez o roteiro e direção do filme do Fred Mercury vai fazer alguma coisa com o Michael. E eu nunca, na verdade, nunca pensei isso. Seria, pô, inacreditável pra mim fazer alguma coisa nesse sentido. Teve uma série, não teve? Teve uma série dos seguranças. Teve uma série... Teve um filme, na verdade. Era um filme? Searching for Neverland, se não me engano. Searching for Neverland, isso. Que foi escrito baseado no livro dos seguranças que trabalharam nos últimos anos com o Michael. E lá nos anos 90, teve uma minissérie chamada American Dream, que é baseada num livro do irmão do Michael. É uma mistura do livro do irmão do Michael com a mãe do Michael. Vinheteiro, você tá aí, Vinheteiro, diga lá. Ah, eu vou sempre aqui. Vocês que não me deixam lá. Vamos lá, Vinheteiro. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Eu sempre fui muito interessado pelo nariz do Michael Jackson. Me falaram, eu li, né, a vida inteira que o Michael Jackson tirava o nariz, né, era um nariz postiço. É, o cara era de leve. É, esse... É verdade. Cara... Na necrópsia dele... É verdade isso ou é um mito? Não, é mito, né, meu? A galera, pô, de algum lugar a galera criou que o cara tirava o nariz pra dormir. Colocava no bônus. Na verdade, isso daí vem... Em algum momento, em algum momento, alguma cirurgia do Michael, ele precisou pôr uma prótese interna. Sim. E aí o fato dele ter esta prótese, acho que desencadeou uma ideia de, ah, o nariz é uma prótese. Ah, tira e põe. Mas não era isso. Você fez alguma cirurgia pra ficar parecido com o Michael Jackson? Introversão. Boa pergunta. Eu já fiz, eu já mexi no nariz, mas é porque eu era feio pra caramba. Tirando a maquiagem, eu não parecia o Michael. Eu parecia o Brown antes. Não. Victor Brown. Parecia o Victor Brown. Mas sem maquiagem, a coisa que eu mais escuto é que eu pareço o Bruno Mars. Bruno Mars, parece mesmo. Sabe que eu tenho uma dúvida do cara que incorpora, assim? Porque quando, por exemplo, esses caras que fazem personagem, pânico, você meio que recebe um cara, né, na imitação. E quando você tá fazendo o Michael Jackson, você consegue desligar e às vezes você se confunde, principalmente quando você vai fazer um show lotado. Ficou meio estrela, assim, alguma vez. Não, cara, pra mim... Falaram, meu, cadê minha equipe aqui, sabe? O Michael Jackson, pô, Michael Jackson, né? Mas você sabe que pra mim é... Eu não sei se... Eu não sei se é porque eu parti de um lugar de ser muito fã. Eu falo que eu não sou um artista que descobriu que podia imitar o Michael. Eu sou um fã que fui imitar o ídolo e descobriu que podia ser artista. Então eu não sei se é porque eu passo, eu saio desse lugar. Pra mim é muito claro quem é o Michael, quem sou eu. E, assim, nunca aconteceu de eu entrar numa pila e falar... Pô, esse som é meu. Ó, louco. Tô mostrando aqui, ó. Eu sem maquiagem, sou assim, ó. Bruno Mars. Bruno Mars, bonitão. Tem uma lenda que o Bruno Mars é um filho do Michael Jackson. Vamos ouvir um pouco a música. Esse é o Rodrigo Teaser, Sinta Michael. E a voz também, bem aguda, bonita. Essa é minha música. Ó, pô, que da hora. Minha música é tocando aqui. Pois é da hora, cara. Exclusivo, jovem. Ó. Muito legal, cara. Pô, muito legal. O trabalho autoral do Rodrigo é sensacional também. A verdade é que todo mundo é fã pra cacete. O Rodrigo Teaser, deixa eu colocar aqui, ó. O Instagram dele é arroba Rodrigo Teaser. Ele tem, aliás, o último vídeo que viralizou pra cacete. Vai lá no Instagram dele pra ver, que é muito engraçado. Sim. Você dançando, um frevo. Nem sei que música que é aquela. Uma pisadinha. Foi ideia do Ed Gama. Maravilhoso. E, se você quiser acompanhar também, tem o trabalho dele no YouTube. E a agenda de show, porque este cara está fazendo show drive-ins também, né? Drive-ins, é. É uma nova forma. É uma nova forma. A gente viu aí. Qual que é o próximo? Amanhã a gente faz Pirascaba. Pirascaba, 28 a gente faz São José dos Campos. E, dia 6, Campinas. E aí, tem outras datas que eu não lembro agora, mas tá lá. Tá lá no seu Instagram. Pô, Rodrigão. O Rodrigo é sensacional, cara. Você vê que é assim. O Rogério. Eu sou muito fã. O Rogério já foi num monte de show. Eu sou o Rogério. Eu choro toda vez. É emocionante. Eu nunca fui naquela hora. Quem é fã do Michael Jackson precisa ir no show do Rodrigo que você chora. Quem tiver a oportunidade, vai assistir esse cara. Aquelas imagens que passaram, que a gente tomou susto. Isso. Elas são do nosso show. Sabe o que eu vou fazer? Vai tomar outro. Vem pra cá aqui. Vou pro intervalo aqui. A gente vai pro break e vamos mostrar aqui. Olha o show desse cara. Daqui a pouco a gente tá de volta. Rodrigo Tizer aqui no programa Pânico. Se liga. You've been hit right. You've been hit right. You've been hit right.